Olha, gente, presta atenção nessa notícia que eu vou te trazer agora, que é aquele tipo de caso que a gente não acredita, né? Uma bebezinha foi encontrada com vida, depois de ser abandonada numa estrada de terra, na GO 403, próxima a Caudazinha. Essa bebê tem cerca de 10 dias, gente. Imagina só, foi encontrada dentro de uma caixa de papelão. Com ela tinha também roupas e uma mantinha, tudo limpinho. Uma adolescente que passava de bicicleta pelo local foi quem encontrou essa bebê. A polícia e o SAMU foram acionados. A criança foi levada para um hospital, onde passou por exames. As informações que nós temos são de que a bebê está bem, tá? A bebezinha está bem. Não temos notícia ainda da mãe, né? Quem é a mãe? Se foi a mãe que abandonou, a gente imagina que sim. É uma bebê recém-nascida ou se a mãe entregou para outra pessoa e essa outra pessoa a abandonou. A gente só reforça aqui, gente. Ninguém está aqui para julgar essa mãe, talvez esteja passando por uma depressão pós-parto, enfim, né? Não estamos aqui para julgar. E se essa mãe estiver nos acompanhando ou alguém que a conhece estiver nos acompanhando, peça para ela se identificar, sabe? Sim, ela vai responder pelo crime de abandono, isso é fato. Mas ninguém está aqui para julgar uma mãe que talvez esteja passando por uma situação delicada. O que a gente só quer conscientizar as pessoas é que não é crime entregar o bebê. Às vezes essa gravidez não foi planejada, talvez essa criança tenha sido... Ela tenha vindo após um abuso que essa mulher pode ter sofrido. Talvez essa mulher seja usuária de drogas, talvez essa mulher esteja com essa depressão pós-parto, tenha feito isso num rompante. Mas assim, se você não dá conta de cuidar, se você não tem condições financeiras, psicológicas, se você não consegue amar, se não planejou, então entregue, entregue para a adoção. Vá para o hospital para realizar o parto no hospital, entregue no hospital e fale, eu não dou conta de cuidar, eu não quero essa criança. Ninguém vai te julgar, não é um crime você fazer isso. Tem um monte de família que está em fila de espera e espera anos para conseguir um bebê assim, recém-nascido, um bebê novinho, ao que tudo indica saudável, né? Olha o tanto de cabelo que essa coisinha tem, de coisa mais fofa, cabeluda, sabe? Agora você abandonar, principalmente na beirada de uma estrada, pode passar um animal e atacar, pode vir um carro e atropelar, o frio, o sereno, o vento, isso pode fazer a criança morrer de fome, morrer desnutrida, morrer de frio, entendeu, gente? Então, você abandonar é crime, mas você entregar não é. Entrega num hospital, entrega num abrigo, tá bom? Não fica, não deixa desse jeito, não.